no supermercado fazer umas comprinhas e se eles permitirem eu vou filmar lá para mostrar para vocês até daqui a pouco. O pessoal ganhou a permissão para poder estar filmando. Eu vou pegar um arroz, um arroz, vou pegar dois desse aqui, um pacote de feijão, um pacote de abiduim, vou pegar quatro cafés, esse aqui, um macarrão, dois grêmios dentais, um açúcar, um sarjona, um saco de lixo, detergente, água sanitária, tapa no pé, pacote de papel higiênico desse aqui, uma tinta de cabelo, vou pegar uma dessa panela, três pacotes dessas eu acho aqui. Chegar lá eu mostro direito para vocês. Agora eu vou mostrar para vocês a compra que eu fiz, acabou de chegar. Comprei um par de chinelo, um pacote de papel higiênico, dois creme dental, um pacote de saco de lixo, uma planela, um desodorante, três sabonetes, uma água sanitária, uma tinta para cabelo, dois detergentes, um sabão em pó, um óleo, dois cuscuz, um amidoim, um pacote de macarrão, um pacote de feijão de cinco quilos, um pacote de arroz de cinco quilos, um pacote de pão, um sarzom, três pacotes de bolacha, quatro pacotes de café, um sal, dois leite, mortadela, salsicha e coxa. E é isso, pessoal. Pessoal, eu tive que voltar no mercado de novo, porque eu esqueci de comprar umas coisinhas. Aí o que eu comprei lá? Um molho de pimenta, banana, whey, farinha de rosca, hambúrguer, limão, pimentão, creme de leite, fubá, milho verde, ervilha e maionese. e é isso. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixe o seu like, compartilhe, ative o sininho de notificações e se inscreva no meu canal. Tchau!